E aí galera, boa noite, loja de hoje, primeira loja do capítulo 3, temporada 2, o que acharam? Saiu o vídeo no canal mostrando muita coisa pra vocês, né? Vencendo minha primeira partida, se você não for lá ver, confere, é só entrar aqui no canal. E se for comprar alguma coisa, tag, critical, igualzinho, inscreva no meu canal, me ajuda pra caramba, tá bom? Vamos ver aqui, ver isso aqui. Legal, legal. A gente tem boneco de testes grafiteiro tóxico, cara. Ô, se brincar, eu acho que tem um tempo que isso aqui não volta, hein? Temporada X, cara, eu nem lembrava que isso aqui existia. Tá voltando muita coisa antiga, se brincar, é assim, pacotão silencioso, né? Da skin silenciosa. Tá aqui a picareta, envelopamento e a skin com seu estilo, né? Que tem zumbi. A gente tem também Mariana com críptico. Deixa eu ver isso aqui. Legal, legal. Talvez tem algum tempo que não volta. A gente tem o pacotão dos defaults, continua na loja. Tá estranho eles continuarem, não mudou. Então tá aqui os pacotões dos defaults, continua na loja. Pacotões, a gente tem o pacotão... Como é que é o nome? PopBotico, tá bom? Lembrando que a Epic Games vai doar todas as compras do dia 20 ao dia 3 de abril. Todo o dinheiro arrecadado pelo Fortnite será doado para ajuda humanitária na Ucrânia. Então, clube do Fortnite, destaque da loja de hoje, não tem destaque. Vou pôr pro Grafiteiro Tóxico. Deixa seu like, se inscreve no canal se for comprar alguma coisa. Tag Critical, boa noite e falou!